MÚSICA Marchar, soldados de Cristo Jesus Marchar, marchar e envengar O inimigo do bem e da luz Soldados a avançar Sem avançar, não recuar Sem demor, com valor Marchar e lutar, pois Cristo vai Nada guarda avançar MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora Leva até você, mais um programa de fé Com momentos no tabernáculo da fé FÉ PARA VENCER Mensageiro, Deus enviou o seu profeta Seu profeta é Este som de alarido retumando está Retumando está E as águias de Deus E as águias de Deus Já voando estão Já voando estão William Branda foi seu nome e Deus foi com ele E a coluna de fogo sempre lhe seguiu Sempre lhe seguiu A palavra ele pregou A palavra ele pregou Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade Pelo conhecimento daquele que nos chamou Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude Pelo da fé Que te darei meu mestre Morrestes tu por mim Menos darei do que obter E tudo darei E tudo darei atingir Cristo meu tudo é nada Diante da imensidade De Tua graça De tua graça De tua graça Deu estar É Minha redenção Mas O meu nada É tudo Se posto a teu Dispon, haja o que houver, e venha o que quer, sou todo o teu Senhor. Amém. Amém. Tempo e vivo, talento e árduo, será tudo o teu Senhor. Cristo, meu tudo é nada, diante da imensidão. De tua graça demonstrar em minha repensão. Mas o meu nada é tudo, se posto a teu dispor. Senhor, haja o que houver, e venha o que quer, sou todo o teu Senhor. Senhor, haja o que quer. Quando nós falamos ciência de Deus, é a ciência apresentada por São Pedro, que não tinha letras, era indulto. Mas, no entanto, foi um cientista de Deus. Teve muita ciência, aquele pescador. Então, essa ciência não é a ciência mundana, natural, intelectual. É a ciência espiritual. E ela rege a conduta daquele que a tem, a possui, dentro desse quadro da estatura do varão perfeito, apresentado por São Pedro em sua segunda carta, capítulo I. Teria algum delinquente, que teria ousadia, apetulância, estupidez, de dizer que Pedro também errou ali, como dizem a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? É muita ignorância dizer que Pedro errou, doutrinariamente. Doutrinariamente, ele não errou. E quando ele teve um comportamento, uma atitude ambígua, ficou meio em cima do muro, entre os circuncisos e incircuncisos, Paulo o chamou a atenção na cara. Paulo não chamou a atenção dele por ter batizado o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que seria fundamental, porque ele próprio foi batizado invocando o nome do Senhor. O que é ciência. Então, ele nos apresenta essa estatura do varão perfeito, que em todas as suas virtudes, é sem dúvida qualidades de nosso Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente para admirarmos isto em Cristo. Admirarmos esta estatura nos apóstolos, nos profetas, nos homens de Deus, como se os homens da igreja de Jesus Cristo não fossem também homens de Deus. Então, não é questão de admirar estas coisas na vida dos outros, mas sim em sua própria vida. Isto é próprio do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem à estatura de um varão perfeito, nós encontramos a diferença de todas estas virtudes. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. A diferença, bem entendido, entre estas virtudes que possivelmente pode existir nas pessoas de uma forma natural. Ser temperante, porque nasceu sob determinado signo, sob determinada influência, e tem um comportamento, um gênio brando, humilde. Não é isto. Não se trata de qualidades próprias. Isso vem realmente através do verdadeiro novo nascimento. Porque todos que nascem em Cristo fazem morrer o velho homem, aí então desaparecem todos os efeitos de signos e influências, etc. Todos são iguais. Então, o profeta diz, quando a gente tem semelhante ciência à de Abraão, porque Abraão teve ciência para saber que Deus houvera falado a verdade para ele. conforme já analisamos, não importando a incoerência, o sofrimento dos 25 anos depois que recebeu a promessa. Ele teve ciência para permanecer crendo, viver certíssimo de que aquele que prometera era de fato capaz de cumprir. Então, esse tipo de ciência pode ser acrescentado àquele verdadeiro tipo de fé. Quando a gente tem ciência verdadeira, é quando, então, isso pode ser acrescentado. quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão, como um acristã. Então, isto quer dizer que você acrescentou à sua fé, à sua virtude, ciência de Deus. Você sabe, tem conhecimento do que isto significa. Não é por doutrina, não é por imposição, não é por legalismo, não é por causa do pastor, não é por causa do profeta, não é mesmo nem por causa da Bíblia, não é nem mesmo por causa dos céus, ou por causa do inferno, de medo, medo de ir para o inferno. Não. Isso está dentro de você, se tornou próprio de você. É Cristo em você, esperança da glória. Esse é o grande mistério. Está difícil para mim. Olha, quer saber, está impossível para mim. E você diz, para mim também. Está impossível. Se fosse possível, então não seria de Deus. Estava impossível para Abraão. Você não viu como Jesus respondeu para o próprio São Pedro, quando ele se sentiu no canto da parede e disse, bom, se a questão é esta em relação à mulher, ninguém se salva. Ele disse, olha, Pedro, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o homem pode fazer? Então Deus não faz? Ele tem seus próprios méritos, o homem tem seus próprios méritos, tem sua força. Você não vê lá junto ao túmulo de Lázaro, quando Jesus diz, tirai a pedra? Ora, tirai a pedra. Quem ia ressuscitar um morto não podia entender também que assim que ele falasse, Lázaro saia para fora, o próprio Lázaro, a força do poder vivificador, tiraria aquela pedra? Mas o homem pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. mas tem algo que não é você. Não somos nós. Não é a nossa boa intenção. Não é o nosso legalismo. Eu continuo sendo homem. Por isso, nós precisarmos de um profeta. Olha como ele mostra isso. na condição que Abraão estava, ele não podia ter o filho. Ele disse, na condição que estamos, nós não podemos ir no arrebatamento. A igreja não pode ir no arrebatamento. Na condição que estamos, tem que haver um poder vivificador. Isso é negócio de Deus. Isso nos tranquiliza. não nos relaxa. Nos leva a ser relapsos. Comodistas. Não. Mas caminharmos no dia a dia com confiança, com certeza absoluta de que aquilo que aconteceu com Abraão e Sara sendo eles transformados e ele teve ciência para crer naquilo, também acontecerá conosco. Você não espere de mim algo melhor do que aquilo que você pode encontrar num homem. Não espere de ninguém. Você cobra da sua esposa, cobra do seu marido, cobra de filho, filho cobra de pai. O mundo é cobrador, é um devedor incompassivo, porque aquele que Jesus fala era credor e incompassivo. Mas esse mundo é um devedor e incompassivo. o que um pregador original de Deus prega é necessidade do povo e dele, dele próprio. Hebreus capítulo 5, caso contrário, Deus teria dado ministério para anjos, seres angelicais celestiais. Mas ele é tirado de entre os homens, rodeado de fraquezas, para saber se compadecer dos demais. E ninguém, ninguém tome esta honra para si, a menos que seja chamado como Arão foi. Arão foi chamado diretamente por Deus e assim mesmo não entrou em Canaã. Aleluia! Não importa o quanto isso me ofenda, diz o profeta, mas é verdade. Vocês estão ouvindo a pura, cristalina verdade. Então, veja só, a ciência não te leva a medir forças, a ser um pleiteador, um porfiador, um competidor. você não viu como Abraão teve ciência? Antes disso, ele teve ciência com Ló. Tenha ciência com este, vamos dizer, inimigo. Tenha ciência com este amigo. Tenha ciência com ele. Olha a ciência de Abraão com Ló. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pronto. Nossos pastores não precisam ficar em litígio. Abraão sabia que ele levaria vantagem sobre Ló e seus pastores se ele fosse competir. Isso é ciência. É ciência de Deus. Deixar por conta de Deus. Deixa que o tolo próprio escolha o seu caminho. E Ló olhou. Olhou e viu a região. Um jardim do Senhor. Vai, meu filho. Vai. É lá que você deve estar. Vai, minha filha. Você tem que ir, tem que fazer, tem que casar, tem que fazer esse negócio, tem que fazer essa mudança para depois você saber porque que não deveria ter feito. Porque Deus não pode te mostrar, você não tem ciência. Glória a Deus, aleluia. Você precisa de ciência para combinar Atos 2, 38 com Mateus 28, 19. Quem não tem ciência fica assim, olha, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. eu prefiro ficar com Jesus. Ficar com Jesus como? Você não quer Jesus, você não quer nem o nome dele no seu batismo? Você não quer Jesus. Não tem ciência de Deus para combinar ver o relacionamento que tem Atos 2, 38 com Mateus 28, 19 que ali está o cumprimento, a obediência de uma ordem de Jesus. O nome do Pai sendo invocado? Manifestei teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai? Jesus responde, manifestei o teu nome aos homens. Manifestei ao teu nome aos homens a quais homens? A Caifás? A Amás? Ao São Pontífice? Aos doutores da Lei? Aos PHDs? Não. Claro que não. Mas manifestou o pescador, a Mariazinha lá da ponta da rua, a Samaritana, ao ladrão do Calvário, a mim, a você. Manifestei o teu nome, senhor, a esse povinho, a essa gentinha, a esse pequeno rebanho. por isso eu posso dizer, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agrada vos conceder o reino. é isso verdade ou não é? Diga-se não é. Amém? Graças a Deus. E dá vontade a gente ficar religioso, não? Bem, então, não acrescente nada. Espere a coisa certa, desde que você tenha a coisa certa, espera a coisa certa. começou a parede com determinado tipo de tijolo, não ponha outro, acabou o material, tem que dar para o espaço, vai botar, agora compre, busque o mesmo material para casar direitinho, agora pode acrescentar. Nessa construção, essa ciência traduz paz, essa paz é que é a paz do Senhor, é a paz que o mundo não tem, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 traço 970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www. www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quão profunda é a paz que por fim encontrei, santo gozo que o mundo não dá, quando puder pude ter fé, e minha alma entreguei, a meu terno e bendito Jesus. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por céricas, hostes em luz, eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. A teus pés, meus talentos, eu venho depor. Teus caminhos, meu prêmio será. Nada quero guardar, tudo quero entregar ao meu terno e bendito Senhor. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz, eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. O como um canto melodioso de harmonia sem igual. Soa em minha alma o nome de Jesus, nome redentor e sem igual. Cristo, o nome sem igual de ti frio fanal. Vida para aquele que en ti puder confiar. mar. Crendo no sagrado nome, De Jesus o Salvador Terás doce paz Ditosa e veraz Ele em teu lugar Morreu com amor Cristo nome Segui qual De ti fruio Fada Vida para Aquele que Em ti Puder Confiar Vida para Amém